Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia pra gente continuar nossa conversa sobre o período joanino. E o vídeo de hoje traz um tema quase específico. Vamos falar um pouquinho sobre os tratados assinados entre Portugal e os ingleses. Lembrando que, quando a família real acerta sua vinda pra cá, nós temos a convenção secreta. E dentro dessa convenção secreta, Portugal vai acabar sucumbindo a uma pressão ou talvez a um poder político, econômico, militar, bastante intenso dos ingleses. Então, muitos dos acordos e muitos dos feitos, feitos pela família real aqui no Brasil, principalmente quando falamos de feitos econômicos, eles vão ter como principal impacto o benefício, as vantagens para a economia e para a burguesia inglesa. Então, os tratados que a gente vai falar hoje, mais especificamente, são dois tratados que são assinados e feitos, acordados entre Portugal e Inglaterra em 1810, demonstram claramente esta vantagem e também, mais além de a gente compreender essa vantagem para os ingleses, nós temos que compreender que esses dois tratados vão ter um impacto econômico, político, social de extrema relevância para a história do Brasil. Não só durante o período joanino, mas também durante o primeiro reinado, o período regencial e até o início do segundo reinado. Então, esses tratados são o Tratado de Comércio e Navegação, que é o tratado, basicamente, que vai organizar as atividades econômicas no Brasil. Então, esse tratado, basicamente, consolida essa vantagem e consolida a dominação econômica dos ingleses sobre o Brasil a partir desse momento. Então, nesse Tratado de Comércio e Navegação, fica estabelecido as taxas alfandegárias pagas por produtos ao entrarem e comercializarem-se no Brasil. Então, esse tratado determina que países, de uma forma geral, vão pagar 24% de impostos para comprar ou vender produtos nas alfândegas brasileiras. Os portugueses vão ser taxados em 16% e os ingleses em 15%. Então, essa alíquota alfandegária deixa muito clara a vantagem que os ingleses vão estabelecer sobre a economia brasileira e também sobre a economia portuguesa nesse momento. O segundo tratado é um tratado mais de acordo, o Tratado de Aliança e Amizade. Então, nesse tratado vão ficar determinadas algumas situações e alguns acordos entre os dois países. Primeiro deles, a permissão e da extração, tanto da compra e do corte de madeira no Brasil pelos ingleses. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o Brasil se comprometeria em adotar medidas graduais de abolição à escravidão. Os ingleses, nesse momento, início do século XIX, já transformaram-se no país, talvez, com uma tendência abolicionista justamente pelo interesse econômico. Se o Brasil abolisse a escravidão, essas pessoas escravizadas na condição de escravos passariam a receber salários como mão de obra salariada. Então, passariam a ser um grande mercado consumidor dos produtos ingleses. Isso era extremamente vantajoso para a Inglaterra nesse momento. Então, por isso, essa pressão e essa cobrança nesse momento. Então, esse é dois pontos. Terceiro ponto. O fim e a proibição do culto protestante no Brasil. Então, os ingleses queriam essa abertura para os rituais religiosos, já que os ingleses eram anglicanos e não católicos. Então, o fim dessa proibição. E um quarto ponto que é extremamente interessante, que é que os ingleses, ao cometerem... A população inglesa aqui, que cometesse crime, ou qualquer contravenção contra a lei brasileira, seria julgado por um tribunal do seu país e não por um tribunal luso-brasileiro. Então, os ingleses passam a ter um tribunal específico para casos de alguma contravenção contra a lei nesse sentido. Então, esses dois tratados, principalmente o Tratado de Comércio e Navegação, vai ter um grande impacto sobre a sociedade, sobre a estrutura econômica brasileira, principalmente, e vai ampliar a vantagem inglesa sobre o Brasil, né? Sobre a economia brasileira, isso vai ter um efeito, um impacto econômico no desenvolvimento econômico, de manufaturas, desenvolvimento industrial, absurdamente significativo na história do Brasil, impedindo, inclusive, muito desse desenvolvimento, já que a competição e a concorrência com os ingleses acaba sendo algo absurdamente desproporcional para uma indústria que tenta surgir e competir com uma indústria que está vivendo o auge do seu processo da Revolução Industrial, já aí no início do século XIX, já a sua expansão em desenvolvimento tecnológico. Então, esses dois tratados, então, surgem como uma efetivação e um momento importante desse período, dentro desse contexto do período joanino, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal!